Então, pessoal, eu vim aqui hoje basicamente falar sobre esse plugin aqui que está gratuito, entre aspas. Está gratuito, entre aspas, por quê? Porque está numa assinatura do Loop Master, né? Eu vou deixar, o link está aqui no nosso canal Telegram. Aliás, quem já faz parte do nosso canal Telegram já tem acesso a isso, já pegou o plugin. E eu sempre digo assim, pessoal, mesmo que tu não vais precisar, pelo menos pegue a licença. Cedo ou tarde, vais precisar um dia de usar um plugin, pelo menos tu tens o plugin original. Então, segue lá no Telegram, porque sempre que tem plugins gratuitos por tempo limitado, nós publicamos lá no Telegram. E muita coisa, no nosso canal Telegram tem muita novidade, estás a ver? Então, se você não está a fazer parte, você está a perder. Então, basicamente, o que é que eu quero dizer sobre isso? É que a IK Multimídia é a única empresa que desenvolveu uma simulação de um channel strip da SSL, né? E é basicamente um clássico, porque primeiro é dos poucos channel strips da SSL, que você não precisa de uma mesa de som da SSL, ok? E é um channel strip que é muito próximo ao channel strip da 4000E, da SSL, ok? Da mesa de som. Mas isso aqui não é uma mesa de som, isso é um channel strip. O que é que é um channel strip, JB? Channel strip são basicamente essas ferramentas que eu estou a ver aqui. Vamos ver aqui, por exemplo, aqui tem mais um. São lotes de módulos, né? De ferramentas aqui, que você basicamente vai usar na tua gravação analógica. Ou seja, você vai plugar no teu rack analógico e você vai ter uma entrada e uma saída de sinal, ok? Basicamente é assim que funciona um channel strip, ok? Basicamente o que é que vai ser? Você vai vir aqui, deixa eu dar mais uma volta aqui. E, por exemplo, você vai ter esse módulo aqui, né? Vamos abrir aqui rápido, quer para mostrar rápido. Você vai ter esse módulo aqui e vai colocar vários channel strips, ou seja, vários módulozinhos. Isso aqui é o hacking, né? O hacking e você vai adicionar vários módulozinhos e vai criar a tua própria sonoridade aqui dentro, ok? Muita gente faz isso, por exemplo, né? Muita gente faz isso, vamos lá ver. Temos aqui um channel strip. Deixa eu ver. Por exemplo, aqui nessa foto, temos aqui um channel strip, ok? São vários módulos que eles foram adicionando e tornando um channel strip único. Então, aí cai muito timida, desenvolveu esse channel strip aqui, esse módulo aqui, da Slate, da SSL, não é da Slate, perdão. Da SSL e estão a publicar esse módulo gratuitamente. Isso é uma das poucas empresas, ok? Que tem... É o único plugin, a única empresa que desenvolve esse plugin. Aí cá a multimídia tem essa particularidade de usar simulações que muita gente não encontra fácil. Então, só eles é que manipulam. Ok? Vamos lá curtir. Um coxa só para você sentir essa sonoridade, como é muito dope, né? Então, vamos lá. Uma das coisas interessantes nesse channel sweep, por que você precisa ter um desse e também não ter um channel sweep da SSL 4000E, se é uma simulação, que é o channel sweep da SSL tipo 4000E, basicamente ela é um canal de uma mesa de som da SSL, então um canal de uma mesa de som tem N componentes e tem N circuitos até chegar no master, até chegar não sei aonde, se você abrir qualquer plugin que simula um channel sweep da 4000E, eu tenho aqui da plugin Alliance, que eu gosto muito, que é o BrainWorks, esse aqui, 4000E, se você reparar, ele tem que passar em todos esses circuitos e depois eles aqui simulam uma espécie de uma saída aqui da master, né? Até eles colocaram aqui um analógico, digital analógico, ok? Que é pra você ter a mesma ou o máximo ou o mais próximo possível de uma sonoridade analógica porque uma mesa de som passa por N, mesmo que não usas o compressor, o sinal vai passar aqui e vai mudar a sensibilidade e etc. Já a ECA Multimídia, né? Eles desenvolveram só simplesmente o módulo, então a sonoridade também é diferente, principalmente nos graves eu sinto que a diferença é absurda curtem só isso, né? Ok, então JB, como é que nós vamos ter um vídeo específico, específico, só falar sobre esse plugin se vocês quiserem, então correm porque tá gratuito, de forma gratuita correm, eu só vim mesmo falar por isso esse vídeo até vai sair mesmo exatamente agora, então corre, aqui tá no nosso canal telegram, link todos os procedimentos o que é que você tem que fazer tá aqui no nosso canal telegram corre, veja lá não fazes parte, você só tá a perder como é que você vai sair mesmo Netura eu venho des wifi listen dê